No Brasil, 6 em cada 10 pessoas reduziram o consumo de produtos de origem animal no ano passado. A pesquisa chama atenção para o Dia Mundial Sem Carne, comemorado nesta segunda-feira. Soja, legumes e a dupla feijão com arroz. Esse é o cardápio preferido da Maria Vitória, mas ela ainda come carne. Eu acho que nada extrema, assim, funciona muito. Eu tenho muita qualidade de vida. Maria faz parte de um time que não para de crescer. Os flexitarianos, aqueles que reduziram a ingestão de carne. 28% dos brasileiros fizeram isso no ano passado, segundo pesquisa do Instituto The Good Food. E 6 em cada 10 resolveram evitar qualquer produto de origem animal. As principais razões apontadas para as mudanças de hábito foram o preço da carne e a preocupação com a saúde. E o comportamento dos consumidores tem impulsionado a produção de alimentos de origem vegetal. A indústria de produtos, à base de plantas, cresceu 70% nos últimos cinco anos no Brasil. A indústria vem trabalhando em campanhas de conscientização, em deixar o produto mais gostoso, para que o produto tenha o mesmo sabor, a mesma performance, e aí não seja um choque cultural, para que isso seja natural e consiga ser incorporado. No Dia Mundial Sem Carne, o planeta se mobiliza para chamar atenção para o que comemos. Quando a data foi criada, a maior preocupação era com o meio ambiente. A gente sabe que 80% do desmatamento da Amazônia atualmente tem uma relação com a pecuária. O desmatamento vem junto da queimada dessas matas, da floresta, e também a própria produção dos animais, que tem também uma relação com a emissão de gases do efeito estuva. Mas este nutricionista alerta, é preciso cuidado na hora de montar o prato. Quando o indivíduo adota uma dieta altamente restritiva, como é o caso da dieta vegana, o indivíduo pode acabar encontrando algumas deficiências nutricionais, se ele não tiver boas escolhas na sua rotina. Maria Vitória aposta no equilíbrio. Ser radical demais com tudo, a gente vai estar sempre naquele mecanismo 880. Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Isso não é legal para a nossa saúde mental. Tchau!